E antes de nós entrarmos no e-mail de hoje, deixa eu falar pra você da empresa Bioma Brasil. A Bioma Brasil, olha, eu mostro dentro da caixinha porque já começa pela caixa, né? Assim a gente sabe a qualidade de um produto só pela embalagem. Aí é fantástico, gente. Esse daqui é o que eu uso, tá? Essa daqui é a argila branca. Ela auxilia no controle da oleosidade. Então você pega uma colher, tá? Uma colher de sopa, coloca num recipiente de plástico ou de madeira. Não pode ser de metal, tá? Pra não perder as propriedades da argila. Então é tudo natural, gente. Aí você pega 10ml de água, vai misturando com um pincel e aí você vai passando com esse pincel, vai passando aqui no nariz, ó. Tá? Puxando pra cá e vai deixando. Aí você deixa uns 20 minutinhos, a argila vai ficar seca e depois você vai lavando o seu rosto e já fazendo uma esfoliação. Ah, e quando você compra o kit, ele já vem também com o óleo de copaíba. O óleo de copaíba que ajuda muito, tá? Ele é anti-inflamatório, anti-séptico, anti-fúgico e ajuda também nas linhas de expressão. Então você coloca três gotinhas, tá? A argila você pode usar duas vezes na semana e o óleo, por exemplo, com duas gotinhas, você passa assim, ó, aqui, ó. E você pode usar o óleo todos os dias. É só você entrar. Mostrei a argila branca, tem argila vermelha também. É só você entrar lá no site biomabrasil.com. biomabrasil.com Vamos então ao e-mail dela que diz assim Olá, André, soube do seu canal hoje pela... Aí ela coloca o nome aqui, que bacana, né? Ela colocou o nome como se eu conhecesse a fulana de tal. Nossa, como se eu fosse íntima dela. Olha que engraçado, né? É porque às vezes a pessoa, ela acompanha há tanto tempo o canal, às vezes fala tanto do canal, que ela cria essa intimidade. Mas, infelizmente, eu não tenho essa capacidade de reconhecer as pessoas assim, né? Quem me acompanha, enfim, gostaria muito que eu te conseguisse, de repente, né? E às vezes eu tenho dificuldade até de lembrar de alunos, sabe, gente? Que tiveram contato comigo, real, todos os dias ali na sala de aula. Então, às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer depois de um tempo. Então, não é por má vontade ou por descaso, pelo amor de Deus, né? Decidi na hora narrar a você minha história e te pedir um conselho. Perdi meus pais com 12 anos de idade e sofri muito. Aos 21, me casei por interesse, pois não aguentava mais a situação na época. Ou seja, aquela coisa, né, gente? Casa só pra, tipo, sair da situação que tá. Então, pra sair de um lar sem carinho, sem amor, sabe, coisas assim. Não pensava em trabalhar, as pessoas que me cercavam achavam o máximo, ter sem esforços. Vamos dizer assim, através do casamento. Tá, a frase ficou meio sem sentido, mas o que dá pra gente interpretar é que a filosofia de vida que você tinha era que ter as coisas sem se esforçar era o máximo. E isso através do casamento, por exemplo. Então, ah, casa com um homem rico, casa com um homem de posses, casa com alguém que, né, vai te oferecer coisas. E essa era a filosofia de vida que te norteava nessa época. Aí ela coloca, pura burrice, puro engano. Sou casada há 23 anos. Tenho 44 anos e meu marido 80 anos. Aqui dá pra entender que o casamento foi por interesse. Veja bem, não que diferenças de idade signifiquem necessariamente interesse. Pelo amor de Deus, já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tem pessoas que realmente, elas têm um interesse real pela outra pessoa, que é bem mais velha, por exemplo. Porém, aqui nós vemos um caso clássico de interesse. Então, uma diferença de idade significativa, diga-se de passagem, bem significativa, e a gente vê um interesse. Narrado pela própria pessoa. Esses anos todos, a minha prece era, Senhor, me ajude a amar de verdade, a ter meu filho, me perdoe e me dê a chance de ser feliz. Quero trabalhar, viver uma vida humilde, mas ser feliz. Essa era a minha prece esses anos todos. E o ano passado conheci uma pessoa sem filho e separado. Pois é, nem acreditei. E hoje vejo as minhas irmãs me criticar porque quero seguir meu caminho. Falam que eu não tenho direito de nada, pois não é justo. Preciso muito de um conselho. Me pego pensando no meu marido, toda saúde, toda... Deve ser o quê? Sua saúde, né? Mas agora, com suas limitações, o que fazer? Tá, acho que ela quis dizer que o marido tem saúde, né? Mas tem limitações. Abrir mão ou ficar e continuar infeliz. Então, abrir mão disso e ser feliz. Ou ficar e continuar infeliz. Meu marido ativo, trabalha, mal para em casa. Me sentia muito só. Agora, não mais, pois amo essa pessoa e sempre estamos nos vendo e nos falando no Face. Ano que vem, estamos certos que vamos morar juntos e ter com a permissão de Deus, nosso Filho. Agradeço desde já e aguardo sua resposta. Olha, minha querida, veja bem. Quem sou eu aqui para falar que uma pessoa não deve correr atrás da felicidade? Então, se você acredita, só tome cuidado para que você não esteja iludida. Agora, veja bem. Eu acredito que você tem que se questionar se você não está iludida com esse rapaz. Porém, muito mais do que questionar se você não está iludida com esse rapaz, agora, então, você já tem as condições de questionar se você não está iludindo também o seu marido. Porque, não é? Olha, será que eu estou iludida com esse rapaz? Mas eu também não posso iludir meu marido. Ou seja, eu não posso ficar enganando esse cara. Agora, já enganei, né? Porque eu casei com ele por interesse. Eu casei com ele pela segurança financeira que ele me daria. Então, eu já enganei ele todos esses anos. Essa é a verdade. E eu não estou falando isso aqui de forma de julgamento. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui foi o que você relatou. Então, você já casou com ele por esse interesse. Então, quando a gente ilude alguém, não é legal. Não importa qual seja o motivo. Tem pessoas que iludem a outra só porque querem levar para a cama. Tem pessoas que iludem a outra só porque, sabe? Ela quer se curar um amor, só se esquece com outro amor. Então, eu iludo a outra pessoa, falo que eu estou apaixonado. Porque só, na verdade, eu estou querendo, sabe? Me ancorar, usar a outra pessoa como muleta para que eu me recupere daquele baque, daquele relacionamento que terminou e que me deixou muito mal. Então, existem muitas formas de interesse e de ilusão. Eu iludo a outra pessoa, não só interesse financeiro. E eu acredito que, às vezes, a gente malha uma pessoa que se aproximou da outra por interesse financeiro e, às vezes, a gente não para para pensar em todas essas formas de ilusão que eu estou dizendo aqui. Todas essas maneiras que uma pessoa pode iludir a outra. Então, tomemos cuidado em relação a isso. Eu acho que a gente não tem o direito de iludir ninguém. A gente tem o direito de ser feliz. Esse é o nosso direito. Mas a gente não tem o direito de iludir uma outra pessoa. A gente não tem o direito de enganar a outra pessoa. A gente tem o dever de respeitar. Então, eu acredito que a sinceridade, a honestidade, ela tem que estar em primeiro lugar. E, de repente, você até poderia ter entrado, de repente, nesse relacionamento, sabendo que você não gostava, mas deixando claro, por exemplo, olha, só que eu não gosto de você. Eu não te amo como você gosta de mim. Ainda assim, você quer se casar comigo? Porque eu estou entrando nessa relação porque você é um cara muito bacana, você é um cara legal e pela comodidade que eu vou ter. Já pensou? Seria muito mais honesto, não seria? Ah, mas será que ele casaria comigo? Eu conheço pessoas que casaram ainda dessa forma. Ou seja, não, tudo bem, né? Eu gosto de você, quero você do meu lado e você vai ter todo o conforto que eu posso te proporcionar. Eu conheço pessoas que fizeram isso. André, mas isso vai ser legal? É, aí só a própria pessoa pode chegar nessa conclusão, não é verdade? Então, cada cabeça uma sentença, mas pelo menos houve honestidade, pelo menos houve transparência. Então, como eu estou dizendo, quem sou eu, minha querida, para falar que você não deve correr atrás da sua felicidade? Porém, seja honesta, então, agora. Seja honesta com seu marido, exponha os fatos. Vai ser um baque para ele? Vai. Vai ser um baque. Mas, eu acredito que nunca é tarde, pelo menos para a gente se retratar. Pelo menos para a gente, então, agora jogar a real. Infelizmente, você só está pensando em jogar a real, olha lá, porque agora apareceu uma outra pessoa pela qual você, de fato, se interessou. Então, às vezes, a gente só pensa em jogar a real nessa hora, né? A hora que, meu Deus, agora eu quero ser feliz. Então, tipo, dane-se a felicidade do outro, né? É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Ah, eu quero ser feliz. Então, dane-se. Se vai ficar mal, se não vai, se vai... Não estou querendo aqui que você se sinta mal pela forma que eu estou dizendo. É que, infelizmente, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Porém, eu acredito que a gente tem que ser honesto sempre. Então, antes tarde do que nunca. Seja honesta com o seu marido. Exponha a situação. Diga, de fato, o que está acontecendo. E, se preciso for, que eu acredito que vai ser preciso, peça desculpas. Complicado, né, gente? Por isso que a gente sempre tem que prestar atenção, né? Nas coisas. Perceber onde a gente está entrando, né? Porque, às vezes, a gente pode estar entrando numa canoa furada, assim. A gente acaba nem percebendo direito, né? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre os meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.